E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Mastude! Faz tempo que eu não posto camiseta, né? Então pessoal, sem enrolação, acabou de sair um monstro de ritual e claro, a sua spell de ritual E ele é simplesmente incrível e tem várias interações, ele tem referências Ou seja, aquele é o ritual completo, ele vai ajudar diversos rituais, diversos decks Ele é maravilhoso, é um ritual genérico, eu não sei nem o que falar Hoje nós iremos falar sobre ele, vou apresentar, falar o efeito, falar onde ele encaixa, falar o que ele coma Falar o que ele lê, ou seja, a gente vai falar tudo com ele, porque aqui é o Ritual Master A gente gosta muito de ritual, a gente fala sobre tudo, a gente não lê só a carta e sei lá o que é isso que está acontecendo, tá certo? Então, faz aquele ritual de sempre que você me ajuda Você deixa o like, você compartilha com os amigos, você comenta alguma coisa aí E é claro, você se inscreve no canal, eu sei que você já é inscrito Mas caso você seja novo aqui e não seja inscrito ainda, vai lá, se inscreve aí Se você gosta de ritual, você vai gostar deste canal, tá certo? Bem, é vídeo toda segunda, quarta e sexta, tá certo? E de vez em quando tem um videozinho extra, tá certo? Mas, sem mais enrolação, já enrolei muito, vamos lá falar desse maravilhoso ritual Depois da minheta Então pessoal, como eu estou empolgado hoje, eu vou ficar aqui mesmo e vou botar o ritual aqui do meu lado Aí aqui, agora eu vou ler para vocês o efeito, né? Esse é o Transonic Beard, isso mesmo, Transonic Beard Ele é um monstro de nível 4, trevas, bestalada, com 0 de ataque e 2400 de defesa, tá certo? Ele faz referência ao nosso amigo, ó, o Sonic Beard, tá certo? E é bem interessante você saber isso, já que ele tem 0 de ataque, porém 2400 de defesa O nosso Sonic Beard, ele tem 1400 de ataque e 1000 de defesa, tá certo? Então é uma referência, ele perdeu o ataque para botar no defesa e ficar mais rápido, mais forte e virar o ritual Parabéns Sonic Beard, parabéns Superou o Manju? Não Então, e qual é o efeito dele? Bom, ele tem dois efeitos, tá certo? Todos os dois efeitos dele, na verdade ele tem três efeitos, né? Todos os efeitos deles, tirando o último, é basicamente no campo, beleza? Vamos lá O primeiro efeito dele, você vai revelar uma espelda de ritual, tá certo? E vai buscar no seu deck um monstro que esteja listado naquela espelda de ritual E aí, você vai embaralhar a espelda de ritual no seu deck, beleza? Isso também faz uma referência ao Sonic Beard, já que o Sonic Beard vai buscar uma espelda de ritual, beleza? E aí ele vai devolver a espelda de ritual para você buscar um monstro Que é interessante, bem legal O segundo efeito dele, come efeito rápido na vez do seu oponente, beleza? Você vai enviar uma espelda de ritual do seu deck para o cemitério E aí, aplicar o efeito dela Mais uma vez, fazendo referência ao Sonic Beard e essa ideia de mexer com as espelda de ritual Só que, claro, de forma muito melhor, tá certo? E o último efeito dela Se esta carta, invocada por invocação ritual, for tributada Você pode escutar a Alvin e uma carta dela para cima, que seu oponente controla E negue seus efeitos até o final deste turno Isso é ótimo, isso é maravilhoso Fizeram esse efeito só valer no campo para a Drayton não abusar dela, tá certo? Bem, esse ritual é incrível, eu tenho muito para falar dela Mas para eu falar tudo do potencial dela Eu preciso falar, logicamente, da espelda dela A Sonic Tracker, tá certo? Você pode ver na imagem, não sei se dá para ver direito Que é basicamente um negócio de avião, né? Parece uma planta de um avião, né? Mas, enfim Essa carta, basicamente, ela cita o Transonic Beard, beleza? É interessante Vamos lá Você pode invocar por invocação ritual um Transonic Beard da sua mão Ao tributar o monstro da sua mão e o campo Cujo nível total seja igual a 4 ou mais, basicamente Mas o nível dos monstros, aí em seguida, ó O nível do monstro invocado torna-se igual aos níveis totais dos monstros usados, beleza? Tá meio estranha essa tradução aí, mas depois eu explico melhor E o segundo efeito dessa espelda é que você pode banir ela do cemitério E dar alvo em um monstro de ritual que você controla E aí enviar do seu deck um monstro de ritual que tem o mesmo tipo Ou atributo daquele monstro de ritual que você deu alvo Tá certo? Tá certo? Maravilhosa Deixa as pessoas de ritual aqui Vamos lá, vamos lá São vários efeitos São várias coisas incríveis que a gente tem que ressaltar Vamos lá Ele tem um efeito rápido de fazer ritual na vez do oponente Enviando uma espelda de ritual do seu deck E esse espelda de ritual, ele vai copiar o efeito Ou seja, pode ser qualquer espelda de ritual Não precisa necessariamente citar um monstro Pode ser uma arte do ritual avançado E aí você usar um tributo de monstro normal do seu deck Seria bem interessante, não é? Claro que sim, seria bem legal E isso abre diversas e diversas portas, tá certo? Porque só de você invocar o ritual Dependendo, você consegue... Tipo assim, não existe ainda uma espelda de ritual que invoque o mundo diretamente de decks Não seria muito absurdo com esse ritual novo Mas já é uma forcinha pra você fazer alguma coisa E isso muita gente pensou no unicórnio, certo? Por quê? Porque o unicórnio, ele tem aquela espelda de ritual, tá certo? Que usa o material do deck, o necróis Tá falando do necróis E quando ele tá no campo Ele vai negar todos os efeitos do monstro do seu deck E se você usar esse ritual que já é nível 4 naturalmente pra fazer o unicórnio Você consegue tributar mais no campo Mas se você usar aquele dois copos que usa o material do seu extra deck Você pode enviar aquela fusão entre eles Que quando ela cai no cilindrado, ele só é uma carta Então você, só com ele no campo e com o necróis e o unicórnio na mão Você consegue fazer uma destruição no campo do oponente E uma negação em área E isso é muito forte O unicórnio, ele nega em área E claro, se ele for tributado, ele ainda vai negar alguma coisa O que é muito bom E a espelda de ritual transforma ele na soma dos levels dos monstros tributados Ou seja, ele vai agregar o ritual que você quer fazer Caso você use ele no Shino Bird, por exemplo Tributando um Shino Bird Ele vai se tornar nível 8 Dando mais gás pro seu deck Eu, honestamente, achei essa carta incrível Muito boa Ela tem um potencial imenso Ela tem muitas interações com o ritual que você quer invocar na vez do oponente Tá certo? E ele é buscável pela pré-preparação de ritos Só tem qualidade, gente Só tem qualidade Eu estou realmente muito empolgado E eu vou fazer outros vídeos falando sobre ela Tá certo? Pode me cobrar que ao longo da semana vai ter Aqui é o primeiro vídeo Porque eu estou realmente empolgado Eu espero que vocês também estejam, tá certo? Então é só isso mesmo, pessoal Muito obrigado E até a próxima Nossa, eu falei rápido demais Mas eu espero que vocês tenham entendido Que eu estou bem empolgado E também o tempo de gravação da câmera está acabando Tchau, tchau